E aí já aparece para a gente a questão de 2019. Lendo o comando da questão, eu já vejo aqui como é que eu devo me comportar diante dela. Então, situado no momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta na... Então, sempre digo para quem vai fazer uma questão de literatura. Olha aí o nosso passo a passo. Primeira coisa, vou aqui pensar no autor. Ele até já falou que é o Lima Barreto. Então, Lima Barreto é um autor que está no pré-modernismo. Por isso que a questão trouxe aqui momento de transição. O pré-modernismo não é uma escola propriamente dita. É uma transição entre aquelas escolas do século XIX, como realismo, parnasianismo, naturalismo, simbolismo e o modernismo. Então, é um estilo que traz uma espécie de dualidade. Não é bem um estilo, como eu falei, é um período que traz uma espécie de dualidade. Então, daria até para a gente arriscar fazer essa questão só pensando no que a questão tem de pré-modernismo ao pé da letra. Mas eu vou aqui começar lendo o texto logo para a gente ganhar tempo e já partir para a análise dos itens. Então, diz assim o fragmento do Lima Barreto. A nossa emotividade literária... Emotividade literária. Eu já lembro logo da escola emotiva romantismo. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão. Unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. Então, Lima Barreto aí traz o romance Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, em que o personagem critica a visão idealizadora dos românticos em relação ao interior. Essa emotividade literária que só se interessa pelos populares do sertão unicamente porque são exóticos, são pitorescos. E talvez não se possa verificar a verdade dessas criações. São criaturas idealizadas daí, não verdadeiras. No mais, é uma continuação do exame de português. Quer dizer, no mais, é prova de literatura para ser feita. Uma retórica mais difícil, quer dizer, uma linguagem mais pomposa do romantismo, a se desenvolver por este tema sempre o mesmo. Então, ele vai criticar a previsibilidade dos enredos românticos. O livro romântico traz uma espécie de historinha bastante previsível. Vamos ver como é que seria essa historinha previsível do romantismo. Dona Dulce é uma moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o doutor Frederico. O comendador, seu pai, o ambiente romântico gosta de uma ambientação mais burguesa, então o comendador, que é o pai dela, o comendador, seu pai, não quer porque o tal doutor Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs. Esta escreve a mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz e está acabada a história. Então, o personagem está ironizando a solução fácil que uma narrativa romântica dá. Esse desfecho do nada acontece, alguma coisa não passa de mágica e o personagem está, portanto, a situação está resolvida. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro fazendo o engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras e o tema de seu ciclo literário. Então, fragmento que critica a previsibilidade, como eu falei, e a arquitetura de um romance do romantismo. Então, como bom pré-moderno, o Lima Barreto está, de fato, usando algo que foi característico desse período, que é a crítica ao passado do romantismo em especial. Legal? Então, a gente vai aqui para a análise dos itens. E o primeiro item diz assim, então vou reler o comando para refrescar a memória, ele diz assim, Olha só, o Lima Barreto não é um autor caracterizado pela temática regional. Além do mais, no fragmento ele não está valorizando a temática regional. Ele aparece mostrando apenas que a temática regional foi usada muito no romantismo, e isso é verdade, porque para o personagem do livro MJ Gonzaga de Sá, a realidade romântica interiorana, regional, era mais difícil de ser comprovada. Então, se havia uma idealização do campo na literatura romântica, ela era mais difícil de ser percebida pelo morador da cidade, pelo leitor de outro lugar, que não iria até essa região para comprovar o que aparecia ali no livro. Se a narrativa fosse urbana, ela poderia ser mais facilmente contestada como inverossímil, que é justamente a narrativa falsa, que não corresponde à verdade. Então, não está havendo uma releitura da importância do regionalismo no fragmento, mas sim uma crítica ao uso do regionalismo como forma de disfarçar essa literatura idealizada e, consequentemente, falsa do romantismo. Legal? Então, o item A não se aplica. A gente não pode dizer que existe uma importância do regionalismo que está sendo frisada. Em outros momentos, isso é claro, aparecerá a outros autores que valorizam o regionalismo. Inclusive, na mesma época, o Monteiro Robato. Mas, continuando aqui nos nossos itens, letra B. A no fragmento, uma ironia ao folhetim de tradição romântica. Sim, essa já é a nossa alternativa. Por quê? Ele está ironizando, por exemplo, a previsibilidade das tramas românticas. A trama já tem um esquema, uma história de amor que não vai dar certo. É dona Dulce, gosta de doutor Frederico, mas não podem se casar porque o pai dela não é a favor dessa união. Até que algo, digamos assim, uma coisa mirabolante, um jogo, uma manobra que não se espera, resolve a situação que é quando ela escreve para a madre superiora de um convento e pede a interseção dela e ela acaba arranjando um emprego para o doutor Frederico. Ou seja, aquela coisa que ninguém espera vai acontecer e colocar um ponto final na história de maneira que todos terminem felizes. Então, há uma ironia quanto a essa questão, sim. Letra C. Desconstrução da formalidade parnasiana. Olha, o pré-modernismo até que desconstrói a linguagem parnasiana, especialmente o Lima Barreto, que tem uma linguagem mais, eu diria, próxima da oralidade. Mas, no fragmento, veja que ele frisa, no fragmento não há essa ênfase no que diz respeito à linguagem parnasiana. Há uma ênfase na questão romântica, eu até frisei lá em cima, emotividade literária, estava destacado. Então, há uma desconstrução da formalidade parnasiana nesse fragmento? Não. Há uma desconstrução, muito mais, dos enredos românticos. Então, por isso, a gente não pode marcar a letra C. Seguindo aqui com a questão, a gente tem a letra D. Quebra da padronização do gênero narrativo. Não, o gênero narrativo aparece de maneira tradicional. A gente não vê uma quebra no padrão narrativo, pelo contrário. O romantismo aí traz uma padronização das narrações e o Lima Barreto, de certa forma, não dá para a gente ver no fragmento se ele quebrou ou não com o modelo narrativo, porque só é o fragmento. Mas a crítica que é feita é feita a padronização, a previsibilidade, como eu chamei, do romantismo. E aí a gente chega à letra E, porque falsa, no caso, a gente já marcou o gabarito anteriormente, letra B, mas rejeição à classificação dos estilos de época. Não. Então, ele fala da emotividade literária que pressupõe a narrativa romântica. Então, para a gente, foi aí essa questão, feita a questão 731 do nosso livro, ou questão 19 da prova de 2019, segundo a aplicação Caderno Azul. Valeu? Então, até o nosso próximo encontro com mais um Enem Comentado de Linguagens. Tchau, tchau.